Salve povo da poesia, sexta-feira chegou e com ela mais um encontro aqui no nosso canal com a poesia ou a letra de música ou com ambas de Chico Buarque de Holanda. E para hoje eu trago para vocês a leitura da letra de Hino da Repressão, segundo turno, uma letra de 1985, em que Chico Buarque nos fala o seguinte. Se atiras mendigos no imundo xadrez, com teus inimigos e amigos talvez, a lei tem motivos para te confinar nas grades do teu próprio lar. Se no teu distrito tem farta exceção de afogamento, chicote, garrote e punção, a lei tem caprichos. O que hoje é banal, um dia vai dar no jornal. Se manchas as praças com teus esquadrões, sangrando ativistas, cambistas, turistas, peões, a lei abre os olhos, a lei tem pudor e esperta o seu próprio inspetor. E se definitivamente a sociedade só te tem desprezo e horror. E mesmo nas galeras és nocivo, és um estorvo, és um tumor. Que Deus te proteja, és preso comum, na cela faltava e ciúme. Hino da repressão, segundo turno, Chico Buarque de Holanda. Vale a pena ler, vale a pena ouvir. Fique bem e até amanhã.